Fala meus amigos e minhas amigas, antes de você ver esse corte do bopismo que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Cara, eu vou fazer com você uma pergunta que eu vou inaugurar agora com todos os convidados aqui pra frente, mas você vai ser o primeiro a responder. Queria que você me falasse alguma coisa sobre você que ninguém imagina sobre você, cara. Porque assim, por exemplo, eu vou ilustrar com um exemplo sobre mim só pra dar... Eu gosto de ver televisão no volume, no número par. Isso é um toque, eu tô falando como uma coisa tranquila, mas é toque. Alguma coisa que, por exemplo, eu gosto muito de dissertar nejo universitário, que é uma coisa que as pessoas têm vergonha de falar, eu gosto, porque eu tenho uma ligação afetiva e tudo. Tem alguma coisa que você gosta de ouvir, de comer, um hábito seu, alguma coisa sua que pouca gente imaginaria? Por exemplo, eu amo o campeonato de xadrez, gosto de ver vídeo no YouTube de queda de moto. Cara, tô pensando... Pode ir pensando, não precisa... Não, é que eu acho que assim, com as redes sociais, talvez nós tenhamos ficado mais expostos e as pessoas saibam mais coisas sobre a gente do que talvez elas soubessem sem esse universo. Então, claro que eu espero que o universo de pessoas que têm acesso ao nosso papo seja muito maior, mas qualquer pessoa que me acompanha sabe que eu amo carnaval, amo escola de samba, torço desesperadamente por uma escola de samba. Já fiz loucuras... Sim, Peratriz Leopoldinense, no Rio de Janeiro. Já fiz loucuras pra estar na quadra, do tipo, quando ela foi campeã em 2023, eu vi a apuração em São Paulo, fui pro aeroporto, comprei uma passagem, fui pra quadra comemorar. Tá brincando, cara? Juro por Deus. Então, assim, e as pessoas acham que eu sou uma pessoa completamente distante desse universo, porque eu sou muito sóbrio, para além da minha aparência, né, que nunca alguém olha pra mim e imagina que eu possa ser um sambista. Eu não sambo nada, evidentemente. É um branquelo de 1,96, eu não tenho nenhum talento pra isso. Mas eu sou totalmente inserido nesse universo. E quando algumas pessoas descobrem isso, elas se surpreendem. Mesmo pessoas que me conhecem, assim, falam, jura que você gosta? Nunca podia imaginar. Acham que eu sou o cara mais do rock? Ou então o cara que... MPB, sei lá. É, que eu gosto de MPB mais do que de rock. Eu gosto muito de rock, não de heavy metal, não é a minha praia. Então as pessoas me associam mais a coisas tranquilas, assim, sabe? E eu sou muito bagunceiro nesse sentido. Você ama carnaval? Amo. De rua, de avenida, eu vou a bloco. Eu era o tipo do cara que até alguns anos atrás, quando eu tinha escalas que permitiam isso e um pouco mais de saúde, menos idade, eu saía sete da manhã no sábado de carnaval e voltava às duas e ficava pingando de bloco em bloco. Eu sou bem bagunceiro nesse sentido. Você aguenta hoje em dia esse ritmo? Cara, acho que aguento. Eu sou bem bagunceiro.